Segura a sua onda porque hoje eu vou voar Tudo que eu não fiz agora vou concretizar Não se espanta que eu tô pronta, meteu bronca, vai tomar Entra armado, nós no talo, o meu show vai começar Os cavalos no controle, pede a chave, pede o voo Tô rainha do console, tipo Larry Ortiz na pole Arofim de adrenalina, você não aguenta minha turbina Nosso mundo te vacina, eu de tuas regras você afina Fingo racha, fim da linha, essa é a feita as mina Fingo racha, fim da linha, tu vai ter que respeitar Essa é a feita as mina Essa é a feita as mina Essa é a feita as mina Zero acendei segundo, cê deu mole, eu pisei fundo Vamos dominar o mundo, cuidado pra não babar Sem pisar não deixo falha, quero tudo e não migalha Mulher quente sempre à frente, vem que eu vou te ensinar Trinta mina, tão na espera, abre a champ e tira os pela Hoje a festa é toda delas, tu vai ter que respeitar Fingo racha, fim da linha, essa é a feita as mina Fingo racha, fim da linha, essa é a feita as mina Essa é a feita as mina Essa é a feita as mina Fique esperto, hein Vai ter que respeitar Fingo racha, fim da linha, essa é a feita as mina O que é isso?